E no futebol profissional, após o sucesso do Campeonato Sergipano 2016, a temporada do ano que vem promete ser melhor ainda. A parceria da Federação com a TV Atalaya continua firme e olha, tem novidade boa para o Sergipano 2017. Quem vai contar pra gente é o repórter Diego Barros. Diego, olá! Olá, Rafaela! A parceria entre a TV Atalaya e a Federação Sergipana de Futebol pode ganhar um reforço de peso. No ano que vem, no Campeonato de 2017, a Caixa Econômica Federal poderá estar junto conosco neste campeonato. Aqui ao meu lado está a Miltinho, da Federação, que tem as informações pra gente e são boas notícias pro próximo campeonato. Exatamente. Nós firmamos um contrato de televisionamento de 4 anos com o sistema Atalaya de Comunicação. Isso tem facilitado bastante a nossa apresentação e a receptividade dos patrocinadores. E aconteceu na última quarta-feira uma reunião muito proveitosa, onde nós saímos com expectativa grande em relação ao novo parceiro para o Campeonato Sergipano 2017, a Caixa Econômica Federal. Nós estivemos em Brasília acompanhado o governador Jacos Barreto e fomos recebidos pelo presidente da Caixa Econômica, o senhor Gilberto Occhi. O qual foi muito solícito. Nós apresentamos o nosso projeto, apresentamos o que pretendemos realizar em 2017. Mostramos o sucesso que foi o Campeonato Sergipano 2016. O crescimento que tivemos em termos de público nos estádios, em termos de acréscimo nas rendas. E a Caixa Econômica, não tenho dúvida, e contando com o apoio do superintendente estadual, o doutor Queiroz, nós iremos realizar, firmar nesses próximos dias, a primeira parceria para a temporada de 2017. E até que ponto a parceria com a TV Atalaya e o empenho do superintendente Augusto Franco Neto ajudaram aí para trazer a Caixa para nós, para o nosso time? Nós só temos que agradecer a credibilidade e a confiança que foi nos depositada através do superintendente e de todos que fazem o sistema Atalaya de comunicação. Então foi uma aposta que a TV Atalaya fez no crescimento e desenvolvimento do futebol sergipano e está dando certo. Acredito eu que pelas conversas que temos quase que diariamente com o doutor Augusto Franco Neto, com o doutor Walter, com todos que fazem o sistema Atalaya de comunicação, e da nossa parte que está sendo muito proveitoso para principalmente o telespectador, para os desportistas sergipano. Essa parceria que foi firmada entre a TV Atalaya e a Federação Sergipano de Futebol. Então isso nos dá uma sustentabilidade, isso nos dá uma credibilidade muito grande quando nós vamos apresentar o nosso projeto, quando nós vamos vender o nosso produto que é o futebol junto ao empresariado, junto às instituições, seja ela de qualquer ramo. Então para nós foi muito importante essa parceria firmada entre a TV Atalaya e a Federação Sergipano de Futebol. Miltinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Atalaya Esporte. Rafaela, é com você. Obrigada, Diego. E olha, que bom, com certeza essa parceria da Federação de Futebol com a TV Atalaya vai longe mesmo, até 2019 já está garantida.